cortinha, veio, tomou a dose, é dessa mesmo. Incrível! Eu não conhecia o senhor, o senhor me conhece, sabe? Até cachaça que eu gosto. É essa mesmo. E aí, tomou a cachaça, olha, muito obrigado, muito obrigado. Amanhã eu passo nesse mesmo horário para tomar outra dose, aí eu pago as duas. Cara, o seu mundo não é legal. Uma outra interessante dele... Olha aí, tudo é só história para livros, para autores. Ele é interessadíssimo. Ele estava um dia lá, antes dele ter o bar, e um sujeito passou na rua dele com uma garrafinha na mão, com uma garrafa, e ele pulou da calçada no chão e aproximou-se do cara, olá, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Fazia dia que eu não lhe via? Aí o cara olhou para ele assim, esse cara está brincando comigo, só pode, eu não conheço. Ele puxando, conversa com o cara com toda intimidade, a Dona Maria. As crianças estão bem? Está bem, e subiram, e foram embora de rua, de rua adentro, e lá depois do cemitério, ele puxando o assunto e o cara tentando conhecê-lo. Quando já estava lá muito longe, muito íntimo do cara, ele disse, vem cá, que hora que a gente toma uma dose dessa cachaça aí? O cara disse, não, não é cachaça, é querosene que eu botava na lamparina. É querosene que eu botava na lamparina. Puta merda, seu mundo era... Seu mundo era figura. Oficial de justiça, cara. Vou botar isso no livro, no papel. Oficial de justiça. Aí trabalhava ele, mais dois oficiais, eram três, ele mais dois, e usava uma moto só. E para fazer a entrega das intimações e tal. E ele não tinha muito cuidado com a moto, a moto ficou muito depreciada. Um dia, um dos oficiais falou para o juiz, olha, doutor, seu mundo está acabando com a moto. Ele não tem o menor cuidado, anda aí por cima de tudo e tal. Na época, era só calçamento, quase as ruas não eram saltadas, era paralelotípido. E aí, ele... foi acusado de estar depreciando muito a moto, né? Passava no quebra-mola com tudo, né? E aí, ele não tem cuidado, ele chega no quebra-mola, passa com tudo. Quando o seu mundo chegar, manda ele entrar aqui para falar comigo, o juiz falou. E aí, olha, o juiz quer falar contigo. Aí ele foi lá, bateu na porta, com licença, doutor, posso entrar? Ele disse, entra, seu mundo, sente aqui. Seu mundo recebeu a denúncia que o senhor anda na moto aí de qualquer jeito, a moto está ficando acabada, a moto aqui é a única que a gente tem para os três oficiais. E o senhor, me disseram que o senhor está acabando com a moto, que o senhor passa nos quebra-mola com tudo. Isso é verdade? Aí ele disse, claro, isso é verdade, doutor. É verdade. Eu chego no quebra-mola, passo por tudo. Ou o senhor espera que eu pare antes do quebra-mola, atravesso lá, o capacete, a moto, a prudência, atravesso as minhas coisas para depois voltar e pegar a moto? Não, do jeito que eu vejo, eu já faço com tudo mesmo. O juiz, o juiz, vá trabalhar, senhor, se eu não estou rodando a sério. Esse é o funcionário. Tá bom, gente, a gente fica contando a história. Maravilha, Neto. Obrigado aí. Mas não está o livro mesmo, a causa do seu mundo. É. É. Aqui tem umas figuras. Depois, um dia eu vou contar do seu Tonico Couto. Era uma das figuras mais importantes daqui da época. Mas você tem uma ideia. Ele desfixava motores, máquinas velhas, guardava todos os parafusos da porta, numa caixa de madeira para vender no comércio dele. E aí, um dia chegou um moço e ele estava, o comércio dele era mercearia, mas vendia medicamentos. também, ele fazia extração de dentes, etc. Bom, e chegou um cidadão lá e disse, seu Tonico, o senhor tem desse tipo de parafuso? E ele estava numa escada organizando uma mercaderia na última prateleira. Você tem desse parafuso? De lá, ele olhou assim e disse, tem? Está dentro daquela caixa de madeira bem vindo lá. Pode ir lá que tem. Mas era para vender. E aí, o cara foi lá, procurou, procurou, procurou. Ele disse, tem não, senhor. Ele disse, tem, caça direito, que tu acha. E o cara procurou, 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 não encontrou. Tem não, senhor Tonico, eu já vou. Ele disse, tem, eu sei que tem. Espera ainda que eu vou descer, eu vou olhar. Aí desceu, foi lá, procurou fazer, eu descer aqui da escada. Aí, procurou, procurou e encontrou. Só aqui, não é desse aqui não? Aí o cara disse, é mesmo, supô, não é que tem. Aí ele jogou dentro da caixa de novo, misturou tudo. Agora tu já sabe que tem, caça que tu acha. Eu vou comerciante. Vou comerciante. Eu vou dar uma loja no shopping. Tá bom, gente, vamos lá. Então, gente, boa noite a todos, bem-vindos. Mais um bate-papo, é a quinta edição do Baralharte. E para sem mais delongas, vamos pedir aí o nosso...